STF declara constitucional lei que criou o programa Mais Médicos. Os ministros analisaram a ação contra a medida provisória convertida em lei que criou o programa Mais Médicos, com o objetivo de suprir a carência desses profissionais. A Advocacia Geral da União defendeu que a medida revolucionou a saúde no Brasil e que os médicos estrangeiros atuam no país sob supervisão. Ele buscou estabelecer uma conexão muito clara e direta entre a educação, a formação médica e a prestação do serviço de saúde no Brasil, mas a prestação de serviço de saúde no Brasil muito atenta à realidade nacional, muito atenta às desigualdades vivenciadas pelo Estado brasileiro. O Conselho Federal de Medicina se manifestou contra o programa, alegando que 49% das cidades atendidas tiveram uma redução no número de médicos. Não existe a alegada falta de médicos no Brasil. O que existe é a falta de uma formatação adequada de um programa de chegada do médico à ponta. Do médico à população necessitada. O relator da ação, o ministro Marco Aurélio, alegou que hoje no Brasil existem 1,8 médicos para cada mil habitantes e que, por isso, havia sim urgência para a edição da medida provisória. Média considerável e inferior à de países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante e a de outros com sistemas universais de saúde. O mais grave, há grande desigualdade na distribuição dos médicos pelas regiões. Mas o relator entendeu que são inconstitucionais os dispositivos da norma que determinam um pagamento menor a médicos cubanos e autorizam médicos estrangeiros a atuarem no Brasil sem a revalidação do diploma. A dispensa de revalidação do diploma mostra-se incompatível com o princípio da proibição de proteção deficiente, por se tratar de medida inapta a promover de maneira constitucional o direito à vida e à saúde dos pacientes atendidos por profissionais, cuja qualificação técnica considerada a realidade brasileira não foi suficientemente avaliada pelos órgãos técnicos competentes. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, entendendo que a lei é válida, que os médicos cubanos que se inscrevem sabem das condições da bolsa oferecida e que não há exercício ilegal da medicina, ao não se exigir a revalidação do diploma dos médicos estrangeiros que atuam no mais médicos. Não há essa inconstitucionalidade. O artigo 16 da lei, o antigo artigo 10 da medida provisória, não estaria permitindo exercício ilegal da medicina ao dispensar a revalidação do diploma estrangeiro do médico intercambista. A maioria dos ministros acompanhou a divergência pela total validade da lei que criou o programa Mais Médicos. Nós sabemos que esse tema esteve evado de muita polêmica e de muita discussão e também sofreu vários reajustes na própria legislação ao longo do tempo e a própria legislação acabou por ser reformada no sentido do respeito mesmo aos pagamentos adequados e tudo mais. Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência, parei a juntada do meu voto, mas também julgo improcedentes os pedidos pelos fundamentos que foram aqui já longamente expendidos, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. No início da sessão, os ministros consideraram constitucionais três leis que proíbem o amianto em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no município de São Paulo. Me posto no exato sentido da proclamação que restou sendo feita ontem nas duas ações diretas em constitucionalidade sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Eu acompanho na DPF o ministro Fachin, manifesto a mesma posição em todos os outros processos.